CAPÍTULO V. DAS PENAS ACESSÓRIAS Artigo 98. São penas acessórias. I. A PERDA DE POSTO E PATENTE II. A INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO III. A INCOMPATIBILIDADE COM O OFICIALATO IV. A EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS V. A PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, AINDA QUE ELETIVA VI. A INHABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA VII. A SUSPENSÃO DO PÁTRIO PODER, TUTELA OU CURATELA VIII. A SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS Parágrafo único. Equipara-se a função pública que é exercida em empresa pública, autarquia, sociedade de economia mista, ou sociedade de que participe a União, o Estado ou o Município como acionista majoritário. Art. 99. A PERDA DE POSTO E PATENTE RESULTA DA CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR TEMPO SUPERIOR A 2 ANOS, E IMPORTA A PERDA DAS CONDECORAÇÕES. Art. 100. FICA SUJEITO À DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO MILITAR CONDENADO, QUALQUER QUE SEJA PENA, NOS CRIMES DE TRAIÇÃO, ESPIONAGEM OU COBARDIA, O EM QUALQUER DOS DEFINIDOS NOS ARTIGOS 161, 235, 240, 242, 243, 244, 245, 251, 252, 303, 304, 311 e 312. Art. 101. FICA SUJEITO À DECLARAÇÃO À DECLARAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE COM O OFICIALATO MILITAR CONDENADO NOS CRIMES DOS Art. 141 e 142. Art. 102. A CONDENAÇÃO DA PRAÇA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR TEMPO SUPERIOR A 2 ANOS, IMPORTA SUA EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. Art. 103. ENCORRE NA PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICO ASSEMELHADO A UM CIVIL. I. CONDENADO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR CRIME COMETIDO COM ABUSO DE PODER OU VIOLAÇÃO DE DEVER INERENTE À FUNÇÃO PÚBLICA. II. CONDENADO, POR OUTRO CRIME, À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MAIS DE 2 ANOS, II. PARÁGRAFO ÚNICO. O DISPOSTO NO ARTIGO APLICAÇÃO MILITAR DA RESERVA, OU REFORMADO, SE ESTIVER NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA DE QUALQUER NATUREZA. Art. 104. ENCORRE NA INABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 2 ATÉ 20 ANOS, O CONDENADO À RECLUSÃO POR MAIS DE 4 ANOS, EM VIRTUDE DE CRIME PRATICADO COM ABUSO DE PODER OU VIOLAÇÃO DO DEVER MILITAR OINERENTE À FUNÇÃO PÚBLICA. Parágrafo único. O prazo da inabilitação para o exercício de função pública começa ao termo de execução da pena privativa de liberdade ou da medida de segurança imposta em substituição, ou da data em que se extinga referida a pena. Art. 105. O condenado à pena privativa de liberdade por mais de dois anos, seja qual for o crime praticado, fica suspenso do exercício do pátrio-poder, tutela ou curatela, enquanto dura a execução da pena, ou da medida de segurança imposta em substituição. Art. 113. Parágrafo único. Durante o processo pode o juiz decretar a suspensão provisória do exercício do pátrio-poder, tutela ou curatela. Art. 106. Durante a execução da pena privativa de liberdade ou da medida de segurança imposta em substituição, ou enquanto perdura a inabilitação para função pública, o condenado não pode votar, nem ser votado. Art. 107. Salvo os casos dos artigos 99, 103, nº inciso II, e 106, a imposição da pena acessória deve constar expressamente da sentença. Art. 108. Computa-se no prazo das inabilitações temporárias o tempo de liberdade resultante da suspensão condicional da pena ou do livramento condicional, se não sobrevém revogação. Art. 107. Art. 109. 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 O que é isso?